Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Loubak, eu sou colecionador e no vídeo de hoje vou dar sequência na série Toy Story Collection, trazendo mais um item e dessa vez é um clássico, o Edge a Sketch, que é um brinquedo de 1960 desenvolvido pelo francês André Cassin, eu não sei falar o nome dele corretamente, mas esse é o nome do criador desse brinquedo. Originalmente ele foi lançado pela empresa Ohio Art Company e desde 1960 até 2016 ele foi produzido por essa empresa que recentemente agora vendeu os direitos de produção para Spin Master e agora ele está sendo feito na China como quase tudo no mundo. Bom, essa tela mágica ou traço mágico como ficou conhecido aqui no Brasil em 1986 quando foi lançado aqui pela empresa Hei, ele vem sendo desde então um dos clássicos na indústria de brinquedos e entrou também para aquela famosa lista, assim como o Cheddar que eu já trouxe aqui e a Pirâmide de Argolas, na lista dos 100 brinquedos mais importantes do século 20. E Toy Story, como sempre, não somente traz personagens próprios da trama, como também homenageia brinquedos clássicos e esse daqui é mais um deles e a gente vê ele logo no início do primeiro filme, naquela cena com o Woody e posteriormente ali no plano de resgate do Woody quando ele é levado. Muito bem, eu vou apresentar aqui a caixa para vocês, vem aqui Sharper Lines, que seriam linhas mais nítidas, Draw and Shake to Erases, quer dizer, desenhe e sacuda a balança para apagar, aqui em cima vem Original Magic Screen ou Tela Mágica ou Traço Mágico, como você preferir e vem aqui o Etch a Sketch, Etch no inglês seria algo como rabisco ou rascunho, gravura, algo desse sentido e Sketch é como se fosse um esboço, então eles fizeram uma brincadeira com essas duas palavras aí, Etch a Sketch e aqui tem um trava-língua né, que é o Magic Etch a Sketch Screen e depois a gente vai ver em detalhes aqui o funcionamento dele, eu também vou botar aí um vídeo demonstrativo, inclusive dos primeiros comerciais. Muito bem, aqui a caixa dele vem dizendo que ele é um dos brinquedos mais conhecidos e é um dos favoritos brinquedos de desenho no mundo e aqui vem fazendo uma pequena demonstração do funcionamento dele né, esse botão aqui do lado esquerdo ele funciona para fazer os traços na horizontal e o do lado direito para fazer os traços na vertical, de modo que você fazendo a sincronia desses dois movimentos você vai conseguir fazer linhas curvas, no caso é um traço curvo né, aqui tem o site original que é o domínio desse brinquedo e agora ele está sendo feito aqui pela Spin Master. O final do 50s foi, em muitas maneiras, o começo de algo muito especial no Ohio Art. O que o Ohio Art e seus clientes celebraram o seu 50º aniversário, um Parisian electrician sat trabalhando em um de todos os mais conhecimentos, um dos primeiros toys ever advertised na TV. Control room to Moonship. Roger Control, tudo tudo ok? 5, 4, 3... Stop, hold the countdown! Ready! Blast off! Hey George, where'd you go? I almost forgot my Etch-a-Sketch! Etch-a-Sketch? What's Etch-a-Sketch? Just the greatest toy this side of the moon! With Etch-a-Sketch, you can sketch almost anything, just by turning dials. Right to go up or down, left to go sideways. Back home, Etch-a-Sketch is the toy the whole family has fun with. Take it in the car, play with it on a plane, or when you travel by train. Etch-a-Sketch is fun any place. Sketch almost anything, just by turning dials. Turn upside down, shake to a race, and sketch again. George, set off the retros, George. Prepare to land. Don't bother me now. I'm playing with my Etch-a-Sketch. Etch-a-Sketch from Ohio Art. Etch-a-Sketch from Ohio Art. Very good, guys. As you can see here in the image, it has a very simple function. Here in there, there's a bit of aluminum. And these buttons here, once rotated, they turn around the structure that comes here, which makes exactly the traces, in the case here, the left on the horizontal, and these here, the vertical. And this, you just hit it, and it's all closed. Here in the back, there's also instructions. If you have any difficulties, it's just to play with the tradutor. But the function of it is very simple. So, there's no secret. Even being a little bit difficult to control and develop a motor coordination to make these curves and everything else, with these more irregularities. If you play on YouTube, you'll see many tutorials, including people with extraordinary talent that can make these incredibly detailed designs. . . . . . . . E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like para me ajudar. Então é isso pessoal, um abraço e eu encontro vocês no próximo vídeo.